Esse é o amor do Jay João, atura o surta Tô birocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha de piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha de piranha Ô vô lá com o vô gozado aí de piranha, carai Eu tenho mulher, carai, já falei pra você, mano Ô, tá tirando? Eu tenho uma filha, carai Tô ficando conhecido como imã de tcheca Tô birocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima Tô birocada na tcheca novinha de cima pra baixo, de baixo pra cima Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha de piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Movimenta, movimenta, movimenta a tcheca novinha de piranha Ô vô lá com o vô gozado aí de piranha, carai Eu tenho mulher, carai, já falei pra você, mano Ô, tá tirando? Eu tenho uma filha, carai Tô ficando conhecido como imã de tcheca